Nossa língua, nós, nossa língua Boa noite. Quem é que nunca precisou de uma informação daquelas minuciosas? Aquela informação necessária para fazer um trabalho escolar ou até para matar uma dúvida, uma curiosidade pessoal? Pensando nisso, o jornalista Marcelo Duarte, que trabalha na revista Placar, escreveu um livro chamado Guia dos Curiosos. Daqui a pouco ele vai estar aqui na nossa língua portuguesa, eu vou conversar com ele a respeito do seu trabalho. No programa de hoje também, você vai ter o goleiro Ronaldo com o seu grupo, Ronaldo e os Impedidos. Ainda no programa de hoje, nós vamos discutir como é que se cose, cozer, com o grupo mineiro Skank. Eu volto já. Nossa língua portuguesa Eu vou conversar com alguém que trabalha num dos maiores órgãos da imprensa esportiva brasileira, a revista Placar, que aliás deixou de ser só de esporte, passou a ter um enfoque um pouco mais amplo. O diretor da revista, Marcelo Duarte, que é jornalista, que escreveu vários livros, depois vamos falar disso. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença. Eu queria saber de você, antes de mais nada, qual a mudança da revista Placar, que antigamente só tratava de futebol, ou praticamente só de futebol, qual a mudança para esse novo lema aí, né? Futebol. Sexo e rock'n'roll. Sexo e rock'n'roll. Como é que ficou a linguagem nessa história? O que vocês fizeram com a linguagem em relação a essa mudança? Bom, uma vez nós estávamos apresentando o projeto numa agência de publicidade, e uma pessoa levantou a mão e perguntou para que tipo de leitor, né, qual era a idade, qual era o tipo de leitor que nós estamos fazendo a revista. E aí eu comecei a dar a minha descrição. Eu falei, olha, para um leitor de 33 anos, homem, pode ser casado ou não, e comecei a descrever e falou assim, mas por quê? Eu falei, porque na verdade nós escrevemos para nós, eu acho que a linguagem do futebol é muito universal. A mesma pessoa de 18 anos que está lendo Placar, ela vai ter o mesmo tipo de compreensão da de 60. O que mudou muito foi o visual da revista. A linguagem é a mesma. Nós continuamos evitando gírias, nós estamos dando frases curtas de fácil compreensão. A linguagem mesmo, ela não sofreu qualquer tipo de alteração. O que mudou foi o visual, a proposta. Antigamente nós fazíamos reportagens muito parecidas. Era sempre do jogador de futebol, que tinha o sonho de jogar na seleção brasileira, que o filme preferido era Rambo e que o sonho era ganhar um dinheirinho para comprar a casa para a mãe e para o pai. Eram sempre os mesmos perfis, o mesmo tipo de enfoque. Então, nós saímos dessa coisa do lugar comum. Porque a própria mudança de Placar foi uma mudança da mentalidade do jogador de futebol. Hoje o jogador de futebol faz propaganda de qualquer coisa, de caldo de carne, de relógio, de lingerie. De cueca. De cueca já fazia no tempo do leão, né? Isso não é tão novidade. Mas o jogador evoluiu muito. Então a Placar não podia ter aquela cara antiga. E o próprio torcedor. Eu acho que uma das nossas grandes mudanças, quando nós criamos esse slogan do futebol, sexo e rock'n'roll, foi justamente mudar o nosso alvo. Antigamente, Placar era muito direcionada, porque a gente chamava de torcedor de arquibancada. Era aquela pessoa muito fanática, que futebol era tudo. E é o estádio. E é o estádio. Mas antes de ir ao estádio, ele já estava ouvindo no rádio para saber se o viola, o calo do viola estava em ordem, se o viola acordou com o pé direito e esquerdo. Ele ia para o estádio ouvindo o jogo. Ficava vendo e acompanhando no radinho. Ia para casa ouvindo os vestiários, os comentários de vestiário. Ele assistia os gols à noite, a mesa redonda, lia o jornal e ainda precisava comprar placar na terça-feira. E o torcedor de arquibancada cada vez ia diminuindo mais. E nós começamos a perceber que havia um novo tipo de torcedor aparecendo, que era o torcedor de televisão. Que é ainda um torcedor que gosta muito de futebol, mas que tem o controle remoto na mão. Então, acabou o jogo, ele pode estar assistindo um filme, ele pode estar assistindo um videoclipe, ele pode desligar a televisão e sair com a namorada. Então, foi para esse tipo de novo torcedor que nós queremos essa nova proposta. E a linguagem? Eu volto a insistir nisso, eu volto a falar disso. A linguagem, você acha que com essa coisa de valorizar o visual, a linguagem empobrece, essa coisa da frase curta, isso leva o jornalista a ficar até com o pensamento curto também, ou não? Como é que é a história? Não, eu acho que não. Eu acho que nós desenvolvemos novas maneiras de passar informação. Hoje, está muito na moda dentro da imprensa os chamados infográficos, que são aqueles quadros maravilhosos que eles mostram e explicam com textos explicativos dentro do desenho. Agora, o que eu sinto hoje, depois de ter participado de várias pesquisas com leitores, é que o leitor ainda faz a seguinte equação, que um texto muito informativo, ele precisa ser muito grande, o que não é verdade. Quem trabalha com jornalismo sabe que escrever muito, é muito mais fácil do que escrever pouco, ser sintético, passar as informações. Nós temos uma expressão na imprensa que é o chamado nariz de cera, que é uma pessoa que começa com... escreve muito sem ter uma única informação ali. Se nós tirássemos todo o parágrafo, não ia fazer falta. O que nós evitamos hoje é exatamente esse tipo de desperdício de tempo da pessoa. Se aquilo não faz falta, nós não escrevemos. Isso não quer dizer que nós deixamos de fazer grandes reportagens, matérias mais extensas, mais profundas, isso não. Eu vou precisar interromper um pouco, Marcelo, a gente vai voltar já já, para falar de um goleiro. Você sabe que existe goleiro que bate pênalti e existe goleiro que canta. Daqui a pouquinho você vai ver um goleiro que canta. Já já, e depois eu volto a conversar com o Marcelo. Para quem assiste ao Nossa Língua Portuguesa, regência não deve ser novidade. Já tratei do assunto muitas vezes aqui. Mas não custa repetir. Regência é a relação que se verifica entre palavras. Por exemplo, quem gosta, gosta de. Eu vou dizer que o verbo gostar rege a preposição de. Existe entre o verbo gostar e a preposição de um mecanismo de regência. Uma relação entre essas duas palavras. A regência se ocupa desse estudo, do estudo dessa relação. Na verdade, regência na língua falada é uma coisa que se aprende intuitivamente. É só ouvir e repetir. Ninguém precisou ensinar para você que quem gosta, gosta de. Quem concorda, concorda com. Quem confia, confia em. E por aí vai. Regência na língua oral, na língua falada, é uma coisa que se aprende, como eu disse, por aqui. O ouvido pega, assimila, a gente guarda e repete. A língua culta tem lá o seu estudo da regência, levando em conta o significado do verbo. Quando o verbo tem mais um sentido, altera-se a regência e tal. E aí já começa a entrar em cena uma outra história. Eu vou mostrar a você agora uma canção que apresenta o verbo lembrar. Compare essa canção que você vai ouvir primeiro. Quem vai cantar é o goleiro Ronaldo com a turma dele, Ronaldo e os impedidos. Compare o que acontece com a regência do verbo lembrar com o que você vai ouvir depois numa outra canção. Mas por enquanto fica com o Ronaldo aí. Vamos lá. Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei o jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro de nenhum segundo Fiz mil promessas, tô pra sinceras Amor eterno eu ia dar pra ela Falei de amor e de paixão Filhos carçóis eu tive de colchão Oh, 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 oh Ei, eu sei qual o nome dela O nome dela Qual o nome dela Ronaldo disse aí Eu não me lembro nem do lugar Depois ele disse Eu não me lembro de nenhum segundo A gramática diz que quem se lembra, lembra-se de Eu me lembro de Ela se lembra de É o que está nas gramáticas Quem lembra, lembra algo Quem se lembra, lembra-se de algo Será que essa regra na língua efetiva vale sempre? Ouça uma canção maravilhosa do Ivan Nins e do Vitor Martins E veja o que aconteceu com o verbo lembrar Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agir Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocamos casais Eu sou absolutamente suspeito para falar dessa canção Eu já disse ao Vitor, que é o autor da letra Que eu morro de paixão por esta letra, por esta canção É tudo muito bonito Mas de acordo com a gramática, normativa O título da canção e a frase que se repete aí Isso estaria errado Lembra de mim Deveria ser lembra-se de mim Agora as pessoas não falam isso no dia a dia Com essa regularidade Com essa consciência operacional do sistema de regência Eu acho o seguinte Você pode tranquilamente falar lembra de mim Não há nenhum problema Quando você for escrever e adotar um outro padrão Um outro registro linguístico Aí convém que você efetivamente obedeça Aquilo que está nos manuais Que está nos livros de regência Por quê? Porque o ambiente será completamente diferente A língua falada permite essas, digamos, licenças E a poesia musical não deixa de ser uma espécie de língua oral Já no caso do texto formalíssimo, não Lembra-se de mim Seria o exigível no padrão estritamente formal É isso aí Língua portuguesa, nossa língua Nossa língua, nossa língua Nossa língua portuguesa, nossa língua A gente está voltando para conversar mais um pouquinho Com o Marcelo Duarte, jornalista Diretor de redação da revista Placar Eu trabalhei na revista Placar há muito tempo Na década de 70 Eu fazia o que na época se chamava de copydesk, de revisão Coisa que já não se faz mais na imprensa hoje em dia Como é que é essa coisa desses seus livros Junto com essa experiência da linguagem esportiva Como é que você foi parar nesse tipo de livro? O que uma coisa tem a ver com a outra? Você escreveu um livro chamado É o Guia dos Curiosos Depois o Guia dos Curiosos, esporte, versão esporte Depois o livro das invenções e tal Como é que ficou essa história da linguagem? Como é que você foi pesquisar? Que importância? Como é que você misturou uma coisa com a outra? Ou não misturou? Como é que é isso? Na verdade, na época que eu escrevi o Guia dos Curiosos Eu trabalhava na revista Veja E o livro, inicialmente, foi pensado como um livro para jornalistas Nas horas de fechamento, eu tinha muita dificuldade Em encontrar algum tipo de informação Que é quantas calorias se perde jogando basquete Quantas calorias se ganha comendo um pedaço de pizza Quem foi o ganhador do Oscar de 58 São informações muito dispersas Que o jornalista sabe como é difícil encontrar naquela hora E por conta própria Eu comecei a guardar na minha gaveta esse tipo de informação Então, os 10 mandamentos Os 7 pecados capitais O nome das 4 tartarugas ninjas Coisas que a gente precisa de uma hora para outra E não sabe onde achar E os meus colegas, sabendo que eu tinha aquela pasta guardada Sempre vinham me consultar Então, a minha primeira ideia era fazer um livro para jornalistas Contendo só esse tipo de tabela Aí eu comecei a achar que era um público muito pequeno Só para jornalistas E numa viagem para uma casa de uma tia que mora no interior Eu passando naquela estante de livros que ela tinha Eu vi uma enciclopédia chamada Enciclopédia Curiosa Que não era exatamente o que eu estava fazendo Mas eram casos engraçados Acontecimentos históricos, engraçados, geográficos E aí foi que eu tive o estado de juntar as coisas Então, até o lema do primeiro livro Era um guia com informações úteis e inúteis Úteis eram essas coisas que eu precisava E outras eram coisas divertidas Todas de verdade Mas que tornariam o livro também Uma questão de leitura agradável E foi aí que eu vendi essa ideia para a editora E eles gostaram muito Na verdade, o meu trabalho de pesquisa É o mesmo trabalho que eu faço no meu dia a dia Como jornalista Eu crio um tema Eu vou atrás de informações Que podem ser recortes de jornal, revistas Fiz muita entrevista para fazer todos os livros também Porque muitas coisas não estão acessíveis em livros Em jornais, em revistas Então eu vou a campo pesquisar O Guia dos Curiosos, por exemplo O que eu achava em todas as enciclopédias Para mim não interessava Eu queria alguma coisa que fosse além Um exemplo é Eu queria, por exemplo, o nome de todos os filhos Dos presidentes da República do Brasil Como se fosse um quadro E eu achei que era a coisa mais simples do mundo Qualquer enciclopédia trouxesse E eu procurei seguramente Em todas as enciclopédias Que eu tinha acesso dentro da editora Abril Em casa, casa de amigos E eram informações sempre incompletas Ah, o presidente tem nove filhos Dava o nome de dois E foi aí que entra o trabalho de campo Eu descobri no Rio de Janeiro Uma entidade chamada Colégio Brasileiro de Genealogia Isso depois de muita pesquisa E eles tinham esse tipo de informação Arquivada Então me passaram esse tipo de informação É lógico que o resultado depois É como se fosse uma tabela Mas outros casos não A história da máfia, por exemplo Eu conto sempre de forma curiosa As coisas mais curiosas Mas com o texto um pouquinho maior E de qualquer maneira Você, pelo jeito Acaba se especializando Nessa necessidade até da síntese Isso com certeza E como é que você trabalha com isso Assim de uma forma Aproveitando De uma forma sintética Como é que você diria sinteticamente Como é que você trabalha Com essa coisa da síntese Eu escrevo a primeira vez E vou cortando Vou tirando as palavras Que eu acho que são exageradas Mas sempre dando a liberdade Para eu mexer um pouco com o humor Eu quero falar com você agora, Marcelo Sobre a língua portuguesa Especificamente Como seu instrumento de trabalho Hoje em dia Essa necessidade De criar o texto enxuto E correto Deixa muita gente Com a faca na garganta Como é que você trabalha com isso E como é que você vê a diferença Entre... Como é que você lida com a diferença Entre a fala A linguagem coloquial E a tentativa muito comum Hoje do jornalismo De escrever o coloquial correto Ou seja Ser coloquial Sem resvalar Para o... Para o erro Para o erro grosseiro Como é que é isso? Bom, dentro do Editor Abril É uma preocupação muito grande Com a questão do texto Nós somos avaliados Pela Secretaria Editorial O tempo todo Nós trabalhamos com Com um tipo Exatamente A crônica esportiva Trabalha muito com a linguagem coloquial Nós tentamos ao máximo Fazer com que Com que o coloquial O coloquial Não seja tão Tão coloquial assim É, na verdade Ou tão formal também Uma das coisas muito importantes É que nós não tentamos Uniformizar o texto Hoje nós temos várias pessoas Com estilos diferentes Dentro da redação E elas têm a liberdade De criar É o nosso trabalho De criar A gente não quer um texto uniforme Nós queremos textos mesmo Criativos Diferentes Que passem Que as pessoas Saibam que foram feitos Por pessoas diferentes Eu acho que hoje Muitos jornais Procuram fazer a coisa Muito pasteurizada Tudo muito igual Então uma das nossas Preocupações É exatamente fazer o diferente Eu me lembro de uma entrevista Que o jogador russo Você se lembra dele? Lembro O russo Jogou no Corinthians Jogou No Rio Não lembro em que time E depois jogou no meu time No Juventus O russo era uma figura Tida como folclórica E um dia ele deu uma entrevista À revista Placar Dizendo o técnico do Corinthians Na época era o Duque Lembra o Duque? Lembro E ele disse Pois é O seu Duque Diz que se eu jogasse bem Ele ia me manter no time Mas ele não me manteu Ele não me manteu E como é que é isso? Quando um jogador Fala uma coisa dessas Como é que é o padrão Da revista? É corrigir? Colocar? Corrigir Seguramente corrigir Até onde? O que se corrige? Qual é o limite para corrigir? Por exemplo O jogador de futebol Fala tem E todo mundo fala tem Não é só o jogador de futebol Que fala tem E de vez em quando Eu vejo na imprensa esportiva O jogador de futebol Falando A Ninguém fala A no Brasil Ninguém Nem o professor doutor Aí daqui a pouco O jogador aparece falando A Porque há pessoas no clube Isso a revista Para cá Faz ou não? Nós procuramos Dentro do coloquial Coloquial Fazer o mais próximo possível Do que ele falou Mas eu trabalhei em outros veículos De comunicação Que não eram imprensa Imprensa esportiva Trabalhei na revista Playboy Na revista Veja Se nós mexermos em textos Às vezes de professores De economistas políticos Por que a gente não Não vai mexer no texto Eu acho que seria um pouco De preconceito Se o jogador errasse E nós mantivéssemos Como Ia aparecer Ia aparecer Uma coisa proposital Para mostrar Que a pessoa Tem dificuldade De expressão A não ser que seja Uma coisa folclórica Como o Vicente Matheus Fazia De fazer Algum tipo de brincadeira Que era até divertido Nós manteríamos Agora Um erro Nós mesmos Cometemos erros Eu acho que Quem está do outro lado Não sabe quantos erros Os editores pegam Dos repórteres Coisa assim O tempo todo O dia inteiro Eu já cheguei a pegar Textos de repórteres Com Universidade com C Universidade com C Esse foi o mais grosseiro Que eu já peguei Na minha carreira Então são pessoas formadas Em jornalismo Que trabalham nisso Que trabalham em grandes veículos Elas cometem esse erro E esse é um dos piores Mas existem os erros Do dia a dia Então se exatamente Tem um editor que corrige Depois tem um revisor Que corrige Por que nós íamos fazer Essa maldade com um jogador Por exemplo Eu acho que isso Não teria sentido Tá bom Então é isso Eu agradeço muito a você Marcelo pela presença E a gente volta Um belo dia a conversar Tá bom, obrigado Nossa Eu acho que sua vaga Está indo É problema Todo mundo sabe Que a língua É também Um cartão de visita Quando alguém chega E diz Pobrema A coisa fica complicada Não é um Pobrema Nenhum Pobrema Nenhum sei lá o que É um Pro-blema Que é o que se convenciona A pronúncia oficial É como se grafa a palavra É como se deve pronunciar a palavra Pro-blema Quem se ocupa disso Dos estudos relativos A esses desvios De pronúncia É uma ciência Não só disso Claro Mas também disso É uma ciência Chamada Fonoaudiologia Antes de você Ouvir o depoimento De uma fonoaudióloga Aqui no programa Nossa Língua Portuguesa A doutora Sandra Pella Você vai assistir A um comercial De televisão Feito Por uma atriz Muito conhecida E você vai prestar atenção Para ver se você descobre Uma troca Que ela faz E ela faz de propósito Veja lá Se você presta atenção E se você descobre Vamos lá Se a vaca pudesse escolher Um hidratante Para proteger o couro dela Era tão bom Ela ia falar assim Tão bom Tão bom Tão bom é um creme Que penetra E renegera Cada fibra Deixando o couro Vigo, macio Todinho para brilhar Tão bom não mancha E dura até o último agosto Agora se você ainda usa graça E seca a mão de portalha Tudo Eu acho que a vaca está indo É tão breve Esse comercial é feito Pela atriz Denise Fraga Que me disse Que precisou brigar um pouquinho Com o pessoal da agência Para convencê-los Convencer o pessoal da agência Ao admitir Ao aceitar O renegera Em vez de regenera É uma brincadeira Que ela fez Ela é muito brincalhona Ela é engraçadíssima E no fim deu certo O resultado é bastante delicado Bastante interessante Mas vamos ouvir O depoimento Da fonoaudióloga Sandra Pella A respeito desse problema Dessa troca de letras Troca de sílabas E tal Vamos ver o que ela tem A nos explicar Vamos lá Para a produção correta Do som de fala Precisamos pensar Em algumas estruturas Que são necessárias Para isso Então olhando Por esse esquema A gente pode observar Um corte Do corpo humano Que o ar Vindo lá dos pulmões Ao passar pela laringe Então produzindo som Nas pregas vocais Ele vai ser modificado No trato vocal Ou caixa de ressonância Esse trato vocal É que vai dar A característica específica Para cada som Por exemplo Se o ar Escapa mais Para o nariz Do que pela boca Então temos os sons Nasais Como o M e M Se o som É produzido Durante o fechamento Dos lábios Então temos os sons Por exemplo Do P e do B Quando todo esse Mecanismo Está alterado Nós temos aquilo Que é conhecido Hoje em dia Como deslalia Ou distúrido articulatório Que antigamente Era chamado De rotacismo No caso das crianças Podemos observar Alterações Decorrentes Ou de um atraso No seu desenvolvimento Normal Esperado para a fala Ou no caso De realmente Uma distorção E um Um distúrbio Maior Por diversas causas Ou por uma Alteração na habilidade Motora Esperado para ela Ou por exemplo Uma alteração No comando Do sistema nervoso Central Para essa produção No caso dos adultos Podemos pensar Em trocas Articulatórias De simplesmente Dos fonemas Ou Como por exemplo Falar a palavra Cráudia Em inglês Cláudia Ou até em sílabas Por exemplo No caso do comercial Regenera E falar Remegera Como visto Isso ser considerado Simplesmente Uma troca Uma alteração De problema cultural A pessoa Traz essa alteração Em função Do seu mínimo Pois é O problema tem Explicação científica E até tem solução Científica Em muitos casos Há tratamento Para isso Faz-se realmente Um tratamento Para que a pessoa Aprenda a impostar A voz A pronunciar melhor E a não Cometer Esse tipo De deslice O importante É que fique Aqui a seguinte Mensagem Ninguém Deve ser Discriminado Por isso Não O problema Existe Mas uma pessoa Não deve Nunca ser Discriminada Só porque Ela fala Cráudio Em vez de Cláudio Alguma coisa Poderia ajudá-la Dependendo do meio Em que ela vive Como disse A doutora Poderia até Havê uma solução De outro nível Mas de qualquer maneira Nada de preconceito Por favor É isso aí Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Nossa língua Você ouviu aí Cozida a vapor E outro dia Alguém me perguntou A respeito De uma certa pessoa Que faz um programa Na televisão Um programa com comida Receitas e tal E que essa pessoa Teria dito Cozinhado Isso foi cozinhado No vapor Mas é correto Cozinhado Cozinhado É o participio De cozinhar Isso foi cozinhado A vapor Foi cozinhado No vapor Quase não se usa Isso no dia a dia O que se usa mesmo É dizer que a coisa Foi cozida Acontece que Cozer Pode se escrever Com S Pode se escrever Com Z Cozer com S É costurar E cozer com Z É cozinhar Então é claro Que eu posso dizer Que a coisa foi feita No vapor Foi cozida a vapor Com Z Cozida a vapor Com S É esquisito Porque costurar A vapor É uma coisa Um tanto quanto Improvável Uma coisa um tanto quanto Impossível Então os meninos aí do Skank Usam o cozida a vapor Cozida com Z Que vem a ser o que? O participio De cozer com Z Transformado em adjetivo aí Cozinhar Cozida a vapor Cozinhada a vapor Cozida com S Seria costurada É isso aí Língua portuguesa Nossa 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 língua portuguesa Obrigado.